Alô meus amores, um grande abraço, mais uma vez já estamos de volta e o presidente deu durante a sua live explicações sobre a pressão que está recebendo, sobre as cobranças que ele está recebendo sobre o fracasso nas compras das seringas para evitar ou pelo menos tentar diminuir os casos nessa pandemia. Ele disse o seguinte, vocês sabem para quanto foi o preço da seringa? Aqui é Brasil, sabem como está a produção? Sabem como está a produção disso? Nesse vídeo que está apenas começando você vai entender inclusive a fala durante a sua live, você vai acompanhar agora aqui, em sua última transmissão ao vivo nas redes sociais no último dia do ano, o presidente seguiu justamente falando o roteiro de críticas a medidas, a essas medidas de enfrentamento a essa pandemia e também de vários questionamentos às vacinas contra a doença. Ele está no Guarujá, no litoral de São Paulo, onde passa o feriado, pelo menos passou esse feriado, está passando esse feriadão de final de ano e aí ele minimizou tanto o início da imunização no exterior quanto o fracasso na compra das seringas necessárias à imunização da população brasileira. Segundo ele, o mercado está inflacionado. Ele disse o seguinte, vocês sabem quanto custa ou vocês sabem quanto foi o preço da seringa? Aqui é Brasil, sabem como está a produção disso? Como o mercado reagiu quando souberam que vão comprar 100 milhões ou mais de seringas? Disse o presidente Jair Bolsonaro. Daí, 331 milhões de seringas que o Ministério da Saúde tem a intenção de comprar, só conseguiu a oferta para aquisição de quase 8 milhões de seringas no pregão eletrônico que foi realizado no dia 29 de dezembro. O número corresponde a menos de 3% do total pretendido, só conseguiu menos de 3% do total das vacinas, 97, mais 97% não foi possível. Lógico, sob críticas por ainda não ter começado uma vacinação do Brasil, o presidente tentou diminuir a importância do início da imunização em países como Estados Unidos, Alemanha, também Inglaterra, dizer que nesses locais os vacinados não passam de 1% da população, pelo menos mais de 40 países já deram início à sua vacinação. Você vai ouvir agora o que foi que o presidente falou, então presta bastante atenção para você entender aí tudo o que foi dito nesse vídeo. Pandemia, estamos vivendo uma segunda onda de pandemia, então presta atenção no que foi que o presidente Bolsonaro falou. Curiosidade apenas, números bastante rápidos aqui, tá? As vacinas, falam tanto em vacina, só curiosidade, sem entrar em muitos detalhes, Estados Unidos até o momento vacinou menos de 1% da sua população, tem 300 e poucos milhões de habitantes, menos de 1%, então menos de 3 milhões de pessoas foram vacinadas nos Estados Unidos. Mas tudo bem, tá indo, lá a vacina é Pfizer, tivemos informação agora de um estudo novo aprovado da Moderna, com 94% de eficácia. Também, o Reino Unido vacinou em torno de 1% de sua população. E a Alemanha, em torno de 0,2% da sua população. Da nossa parte aqui no Brasil, né? Tenho contato todo dia com o Ministro da Saúde, com o nosso Eduardo Pazuello, e ele não mantém informado de como estão essas tratativas. Parece que agora as empresas vão apresentar a documentação junto à Anvisa, para a Anvisa, então, caso ela certifique, né, nós imediatamente possamos ali fazer as tratativas e comprar essas vacinas. E até porque, né, a população, parte da população clama por ela. Então, quem está querendo a vacina, a gente vai ofertar, da nossa parte, grátis e não obrigatória. Ou seja, voluntária. E a gente espera que dê certo. Agora, o que que é a vacina, quando está em fase instrumental, e ela é fornecida, então, né, ofertada para aquele país, para que o povo seja vacinado? O que que as empresas fazem, né? Ela faz a seguinte, nós estamos ultimando, estamos terminando aqui uma vacina, que, pelo que tudo indica, ainda não está comprovado, vai dar certo, mas como está morrendo gente aí no teu país, estamos ofertando para vocês. Mas detalhe, isso é regra. Como eles não têm ainda o registro, não está perfeitamente comprovado, eles não se responsabilizam por efeitos colaterais. Agora, é obrigação minha dizer isso para a população. Então, muitos sabem disso, mas uma parte considerável não sabe. Então, se tiver efeito colateral, as empresas não se responsabilizam por isso. Então, além da fase, temos uma outra agora que se apresenta no momento, a Moderna, né, que poderá ser adquirida pelo Brasil. Agora, o que que falta? É acertarmos quem vai tomar, quem não vai tomar vacina, né? Em parte, já está definido os grupos, mas, por exemplo, nós temos que acertar aqui, com a própria Anvisa, acertar com a Comissão da Saúde, quem já foi infectado lá atrás e se safou e já está imunizado, se vai ter que tomar ou não. Vai ter que tomar ou não. Se pode tomar ou não. No meu caso, particular, como eu já fui infectado, eu já tenho anticorpos, eu não vou tomar a vacina. Vamos lá, rapidamente aqui. Caso Robson, na Rússia, vocês devem lembrar, né? Ele está com um ano e dez meses preso na Rússia. Ele chegou lá, então. Pois é, você ouviu aí a fala do presidente Jair Bolsonaro, né, a respeito de dados em que outros países, outros países, países aí que iniciaram, mais de 40 países já iniciaram as suas vacinações, mas o que se leva em conta aqui é que o presidente, durante essa live, na última live do ano, falou especificamente sobre vacinação. E aí, ele disse que dessas 331 milhões de seringas que o Ministério da Saúde tem a intenção de comprar, lamentavelmente, só conseguiu menos de 8 milhões, 7,9 milhões do pregão eletrônico, que foi realizado no dia 29, e aí o número corresponde a menos de 3% do total, exatamente 2,4%. E muita gente questionando, tentando acusar o presidente, chamando ele que está sendo responsável por essas compras, enfim, o que a gente está aguardando é essa questão, é a lei da oferta e procura. Muita gente está precisando de seringa, e aí os atravessadores, o pessoal que faz essas vendas, também aproveitam para aumentar os valores. Os valores simplesmente dispararam. É a oferta da procura e da demanda. São poucas vacinas para muita gente, para vários países que estão pedindo. Então, por isso, ele disse que é aguardar. Inclusive, o próprio ministro Pazuello, da Saúde, está sendo comentado nesse momento, alguns analistas falam, que houve aí uma incidência de algumas seringas que foram encontradas, e aí, por falta de comunicação, fala-se que o presidente está aguardando o momento certo para poder tirar o ministro, para fazer uma troca, colocar o Ricardo Barros, que é líder do governo, no lugar do ministro que é militar, que é o Pazuello. Dizem, alguns especialistas, que ele não vai fazer essa mudança agora, está esperando só uma oportunidade, e pode ser no início da vacinação. Quando começar a vacinação, o ministro Pazuello sairá da função de ministro, e aí entrará outro, seria o Ricardo Barros, líder do governo. Especialistas dizem que isso vai acontecer assim que iniciar a vacinação, justamente por esse problema, essa questão de comunicação de umas vacinas que foram encontradas, e o Pazuello só, enfim, foi um disse-me-disse, e o presidente não gostou, e não fez essa troca agora, para não deixar ele embaixo. Então, vai deixar ele em alta, na mudança, no período certo, e o período deve ser no início da vacinação. Mas são detalhes que a gente acompanha no governo, e aí, eu vou deixar com você agora, tá? Você dá a sua opinião a respeito de tudo isso. Vários países já começaram a vacinação, o Brasil está aguardando a liberação dessa produção, e a gente lembra que o país, hoje o Brasil é o segundo país, né? O Brasil é o segundo país no mundo com o maior número de infectados. Primeiro Estados Unidos, o Brasil está na segunda colocação, agora a Rússia em terceira, e aparece a Índia. Eu vou deixar com você. Dá a sua opinião a respeito de tudo isso, tá certo? Não esquece de dar um joinha, é muito importante, imunização do Brasil, o presidente Bolsonaro está culpando o preço, por fracasso em comprar seringas, então, o presidente está dizendo que a culpa é do preço. O preço disparou, e agora está aguardando o melhor momento. Deve ser isso. Dá um joinha. É importante você fazer isso aqui, dá essa moralzinha a esse vídeo, tá? Você que gosta do nosso trabalho, aprecia as nossas informações. Desse outro lado aqui é para você se inscrever. Está vendo aqui o nome inscrever-se, destacado em vermelho? Clica nele. Fazendo isso, vai aparecer um sininho. Nesse sininho, você clica em todas as notificações. Para quê? Quando tiver vídeo novo, o próprio YouTube irá avisar você, tá bom? Compartilhe esse vídeo no seu grupo do WhatsApp, Facebook. É importante que mais pessoas possam ser alcançadas com essas informações. O presidente está dizendo, para resumo de história, é que está caro. Disparou os valores das seringas, e aí, o culpado, o vilão, é o preço pelo fracasso na compra dessas seringas. Eu estou lá no Instagram, lá no blog, blogalexilva. Se você quiser estar na minha lista de amigos, terei o maior prazer. Vai lá no Instagram, blogalexilva. Dá a tua opinião sobre isso, tá? De quem é a culpa? Você concorda com o presidente? Opina. Abraço forte, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.